Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Volou do sol pra Deus ninguém pole Que a galera do Pantera não é mole Um grande abraço a você aqui da nação botafoguense Que passa a acompanhar a partir de agora Mais uma edição do seu Botafogo News Com resumo das principais informações do Clube do Nosso Coração As categorias de base do Pantera estiverem em ação no último final de semana Com duas boas vitórias para o Botafogo Também tem a preparação para a Série D do Campeonato Brasileiro E muito mais para você curtir agora nosso Botafogo News Sempre pelo canal oficial do Botafogo no YouTube O youtube.com.br, TV Botafogo Oficial Portanto, sem mais delongas Vamos curtir agora quais são os destaques do programa de hoje Nós queremos contar sempre com a sua participação Acesse e inscreva-se no YouTube do Botafogo Para receber sempre em primeira mão os vídeos da TV Botafogo Youtube.com.br TV Botafogo Oficial Ou então, mande seus e-mails com suas mensagens Para imprensa.botafogasp.com.br Ou também pelas redes sociais Mandando a sua mensagem com a hashtag TV Botafogo Pelo Twitter e também pelo nosso Facebook O assunto agora são outros esportes do Pantera Duas notinhas sobre a equipe de ciclismo do Botafogo Que no último final de semana conquistaram bons resultados Eu começo falando aqui sobre a participação do Pantera Na prova tradicional de 1º de maio Em que a equipe do Botafogo, que também representa a Ribeirão Preto Subiu ao pódio em duas categorias Na prova de 1º de maio realizada na última sexta-feira Em Indaiatuba, São Paulo Na elite feminina, Jimena Estouco terminou em 5º lugar Enquanto que na categoria Júnior Masculino Marco Antônio Azevedo conquistou o 3º lugar Já a equipe do Pantera de ciclismo Também fez uma dobradinha na Copa Promoção Disputada no domingo na cidade de Varginha Lá em Minas Gerais Antoelso Dorneles terminou em 3º lugar Enquanto que Rodrigo Nascimento ficou na 4ª colocação Parabéns aos atletas da equipe de ciclismo do Botafogo Que também representam o Ribeirão Preto Nas provas de ciclismo em todo o estado E claro, em todo o nosso país E o Botafogo News apresenta agora informações Sobre as categorias de base do Pantera Rodada no último final de semana Com duas boas vitórias para o nosso fogão A começar pelo Sub-15 Que bateu Palmeirinha fora de casa Lá em Porto Ferreira Pelo placar de 2x1 E quem analisa a partida é o técnico Luiz Carlos Júnior Esse ano nós tivemos um tempo maior para a captação A captação nossa foi melhor Tivemos um tempo maior de trabalho Já desde dezembro trabalhando Então a expectativa é melhor O time vem trabalhando forte Como nós tivemos um tempo maior Então os resultados vêm melhores No ano passado nós tivemos pouco tempo de trabalho Começou em cima A captação nossa não foi tão boa E onde nós sentimos dificuldade Esse ano já com um tempo maior Começamos bem E com calma também Que são meninos de 15 anos E a oscilação sempre tem Mas é trabalhar a cabeça Manter eles sempre concentrados Para não oscilar Hoje tivemos uma situação diferente Quando saímos atrás do placar Mas teve força para reverter Que é o importante A gente trabalha com formação Então é bom ter essas situações Dentro da partida Começamos o primeiro tempo muito desligado Mas com o segundo tempo Tivemos forças e conseguimos uma vitória Todos os jogos são complicados São equipes fortes Equipes que entram forte na competição São hoje os dois líderes O Velo e o São Carlos Mas em casa nós também somos fortes E temos que fazer a nossa parte Sempre trabalhar forte E pôr na cabeça dos meninos de concentração Porque são meninos de 15 anos E acabam desconcentrando muito Acabam oscilando Mas em casa nós somos fortes E temos que mostrar a vitória Vamos confirmar agora Quais foram os demais resultados Da quarta rodada do Paulista Sub-15 E também a sua classificação No grupo 3 O grupo do Pantera Portanto na sua tela agora Além de Palmeirinha 1 Botafogo 2 Tivemos Ferroviária 3 Lemense 0 Inter de Limeira 2 São Carlos 1 A classificação atualizada da chave Tem o Botafogo em primeiro Com sete pontos ganhos Em segundo está o São Carlos Com um ponto a menos Seis pontos Em terceiro está a Ferroviária Também com seis pontos E também com seis pontos O Velo Clube na quarta colocação Em quinto A Inter de Limeira com quatro pontos Em sexto O Palmeirinha com três pontos ganhos Em sétimo Lemense ainda Sem pontuar Na classificação do grupo 3 Do Paulista Sub-15 Pulando agora uma categoria Vamos à categoria juvenil Paulista Sub-17 O Pantera venceu a primeira Na competição Também pelo placar De dois gols a um Quem fala sobre o jogo É o goleiro Felipe Acredito que a gente entrou Um pouco desfocado Por muita brincadeira em treino Mas aí o professor Ferreira Depois a gente no canto Conversou bastante com a gente Aí o grupo conseguiu Pôr a cabeça no lugar E o resultado Vem agora com os três pontos É claro Sempre é bom vencer Independente da hora A gente já tinha vacilado Em duas rodadas Mas agora que o nosso time Engrenou A União vem prevalecendo Na nossa equipe E a gente vem conseguindo Conquistar os três pontos E vamos trabalhar firme Para a semana que vem A gente conseguir os três pontos Novamente Jogo em casa A gente não pode perder Jogo em casa A gente tem que impor Nosso estilo de jogo Impor respeito Independente do time A gente vai buscar a vitória Jogando do mesmo tempo E vamos ver agora Quais foram os resultados Da quarta rodada Do Paulista Sub-17 Além do Palmeirinha 1 Botafogo 2 A primeira vitória do Botafogo Nessa competição Nós tivemos mais dois empates Pela chave Ferroviária e Lemense 1x1 Mesmo placar Para Inter de Limeira Contra a equipe do São Carlos A classificação atualizada Do Sub-17 Nós temos a Inter de Limeira Em primeiro com 10 pontos O Veloclube está em segundo Com 9 Ferroviária em terceiro Com 5 pontos E fechando o G4 O São Carlos Com 4 pontos ganhos O Botafogo com a vitória Encostou no G4 É o quinto colocado Com 3 pontos O Palmeirinha É o sexto colocado Com apenas 1 ponto Também 1 ponto Para o Lemense Que está na lanterna Da competição A próxima rodada Para você conferir Quinta rodada 9 de maio Sábado agora 9 horas Sub-15 10h45 O Sub-17 Inter de Limeira Contra a Ferroviária Em Limeira São Carlos E Palmeirinha No Estádio Luizão Lá em São Carlos E o Botafogo Recebe o Veloclube No CT Manuel Leão Jogos válidos Portanto Pela quinta rodada Do Paulista Sub-15 E Sub-17 O novo presidente do Botafogo O novo presidente do Botafogo Gerson Ingrácia Garcia Fala agora sobre seus primeiros dias de trabalho No Comando do Pantera Exclusivo aqui para o Botafogo News Nós assumimos na terça-noite Depois daquela maravilhosa vitória Do Botafogo Na quarta-feira começamos o trabalho Trabalhamos quarta, quinta, sexta no feriado Quer dizer, tem bastante coisa para ser resolvido Mas nós estamos com uma diretoria muito afiada O pessoal está correndo atrás Tem muito problema para ser resolvido Mas nós estamos aqui para resolvê-los E buscar o que for melhor para o Botafogo Nós temos feito assim Uma espécie de um check-up Em todas as áreas Em todas as áreas do Botafogo Então estamos levantando Tudo da parte administrativa Da parte financeira Do futebol Dos contratos Então, na verdade, a gente está trabalhando Em todas as áreas Temos diversos assuntos aí para tratar E estamos correndo atrás de todos eles Desde quarta-feira nós já conversamos Com dois profissionais Temos outros para conversar Então não parou o planejamento Não parou os contatos com os atletas Dois técnicos nós já conversamos Infelizmente com o Regis A conversa não prosperou Hoje estivemos com outro profissional Vamos estar com outros Até o final de semana Então a coisa está caminhando O contrato com atletas Com empresários A coisa segue andando E vamos falar mais Sobre a Série D do Campeonato Brasileiro Com o vice-presidente de futebol do Pantera Fernando Geofuso Que aborda a montagem do elenco E como está a procura Para o novo técnico para o tricolor Estamos trabalhando diariamente Até não teve feriado Passamos o feriado 1º de maio Aqui no estádio trabalhando Começando a colocar a casa em ordem A gente ainda tem Algumas pendências do Paulistão A serem resolvidas E estamos trabalhando forte para isso E o planejamento da Série D Já está sendo Já está traçado Já está sendo executado Na verdade Essa semana A diretoria de futebol do Botafogo Junto com o presidente Gerson Ingrácia Já se reuniu com alguns treinadores Ainda até quinta-feira Terminamos de falar com mais alguns nomes Já estamos contactando Alguns jogadores Alguns atletas já estão Muito bem encaminhados Mas como de praxe A gente só oficializa Na hora que estiver assinado E o importante Que se diga Até para tranquilizar A torcida botafoguense É que A nossa intenção É montar um time Um time aguerrido Um time Que tenha A cara do Botafogo Um time Pegado Que tenha a cara da divisão Que é um campeonato Bem difícil Bem disputado E agora No dia de ontem Com o final da Série A2 Estamos entrando hoje Em contato com alguns nomes Que disputaram a Série A2 E que tem aí o perfil Que a gente busca O perfil que a gente Que a gente quer Para esse time E dia 18 de maio A representação já está marcada Dia 18 de maio O treinador já estará Aqui em Santa Cruz E os trabalhos Já vão começar Com os remanescentes Do Campeonato Paulista Alguns meninos Que devem ascender Do Sub-20 Para o profissional Da Taça São Paulo Os vice-campeões da Taça Que devem ascender Alguns Para integrar a Série D E com certeza Dia 18 Já teremos aí Alguns reforços Para ter aí Quase dois meses De preparação Que eu acho O ideal O suficiente Para a gente começar Com o time na ponta Do casco E eu acho Que não tem Não tem muito Outro jeito Esse é o ano Do Botafogo É a nossa chance É a nossa Copa do Mundo Nós vamos fazer O possível E o impossível E para isso Contamos com o apoio Do torcedor O departamento de marketing Do Botafogo Trabalha Numa reestruturação Do plano de sócio Torcedor Então Tudo isso Vai ser muito importante Para tocar Esse projeto E levar o Botafogo Em 2016 Para a Série C Do Campeonato Brasileiro Nós já conversamos Com dois treinadores Vamos conversar Com mais dois E acredito que até O início da semana Que vem Já tenha já Isso bem Bem definido E até para anunciar Para a torcida Para a coletividade Botafoguense Vamos atuar em duas Em duas linhas Primeiro O perfil do atleta Que se encaixa Nesse perfil De elenco Que a gente quer Um elenco brigador Um elenco aguerrido E jogadores Que de preferência Tenham uma identificação Já com a torcida A diretoria Vai se reunir Agora com Com o César Gaúcho A recuperação Dele vai muito bem Temos a intenção De contar com ele Para o Campeonato Brasileiro Porque acreditamos Que é sempre importante Atletas que tem Essa identificação Com a torcida Essa identificação Com a instituição E ajuda muito Num tipo de competição Como é a Série D São Aí até você subir Praticamente 12 jogos Em 12 datas Que você define Seu destino Após uma primeira fase Curta Dois mata-mata Já acabou Já atingiu O objetivo ou não Então Cada jogo é uma decisão Cada jogo é uma final A gente precisa De atletas comprometidos Que tenham esse perfil Para fechar A situação do Isaac Está acertando o empréstimo Dele ao Bragantino Já está tudo certo Restam ainda Alguns detalhes É Então na verdade Eu até agora Estávamos reunidos Com o presidente Gerson Em Graça Garcia Para resolver Algumas Algumas Questões Desse 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 Contrato Essa Negociação Começou Na gestão Anterior Com Com o nosso Presidente Rogério Bariza Eu tive conhecimento Da negociação No dia da eleição Após a nossa A nossa A nossa vitória O próprio atleta me ligou O empresário me ligou Falando que já existia Essa situação Que o presidente O presidente Bariza Já tinha conhecimento Mas que não havia Nada assinado Mas que tinha O jogador Estava interessado Em ir O jogador via Uma boa oportunidade Uma boa oportunidade Conversei Na noite da eleição Antes de ir embora Com o presidente Rogério Bariza Sobre a situação Ele Ponderou Me deu até A opinião Pessoal Dele Que era favorável Conversou Conversaram os dois Presidentes Gustavo O Gerson E o Rogério E Demos sequência A transação Deve estar sendo Assinado Esse acordo No dia de hoje Entre hoje e amanhã Porque eles tem interesse Que o Isaac Já atue No sábado Quem está nos planos Da diretoria do Botafogo Para a Série D É o atacante Wesley Grande revelação Do Botafogo Na temporada 2015 Ele fala Também sobre a Série D E como está sendo O seu ano Até agora Com boas participações Na Copa São Paulo E também no Paulistão Principalmente Agradecer ao Ferreira Porque eu estava Na Taça São Paulo Eu fui como Reserva Mas graças a Deus Deu tudo certo O Ferreira Me deu a oportunidade No profissional Mas estou feliz Eu tive a oportunidade Com o Ferreira Joguei sete jogos Titular Estou muito feliz Pelos caras Que me ajudou Me apoiou Sempre dentro de campo Fora também Sensacional os caras Super humilde E com o Mazola Eu tive um pouco De menos oportunidade Mas fiquei satisfeito Pelo trabalho dele Muito bom O treinador E graças ao Regis Agora a gente Teve um momento bom Um final tranquilo Feliz E graças a Deus A gente conseguiu A classificação Para a Série D Mas é isso aí Esperar o que vai acontecer Se Deus quiser Vai dar tudo certo Venho A dia a dia Trabalhando muito forte Para isso E foi um tempo Cansativo Porque eu não tive Descanso Mas faz parte do futebol Mas estou feliz Pelo desempenho Que eu venho fazendo Durante o campeonato Durante os treinos Mas é isso aí Vim trabalhando Sério Dedicando A cada dia E estou muito feliz Por demonstrar O meu futebol Aí no Paulistão E se Deus quiser Vai dar tudo certo E fazer vários campeonatos Você recebeu alguma coisa Seu empresário Chegou a comentar Alguma coisa com você Ou você quer jogar Essa Série D Pelo Botafogo Para levar aí Quem sabe Colocar seu nome na história Para levar o time De volta ao cenário nacional Isso eu vou deixar Para eles resolver Não estou preocupado Com isso Eu tenho contrato Até 2016 Para o Botafogo Estou feliz aqui Se for para ser Vai ser Se não for Vou fazer a minha parte Aqui dentro de campo Vou fazer O que eu venho fazendo Aqui no Botafogo E se for um dia Para mim Sair para um clube Ou time grande Se for Vai ser uma felicidade total Porque é um sonho De um garoto Mas é isso aí De deixar eles lá Resolver lá fora E eu fazer Dentro de campo Mas não chegou assim Para mim Nada foi Estar assim Afirmado Mas Vamos ver Deixar aí Acontecer E como última informação Do nosso Botafogo News Vamos falar sobre A Série D Do Campeonato Brasileiro A cada semana A cada dia que passa Mais times garantem As suas classificações Para a 4ª divisão Do torneio nacional No último final de semana Mais 4 times Carimbaram Seus passaportes O Colo Colo da Bahia O Gama Do Distrito Federal O Comercial Do Mato Grosso do Sul E também O Remo Do Pará Mais 4 times Que somam agora Aos outros 30 São 34 times Claro Entre eles O nosso Botafogo Estão garantidos Na Série D Do Campeonato Brasileiro Restam ainda Definir Os representantes De mais 6 estados Para a competição Que são estes aqui Espírito Santo Acre Roraima Rondônia Paraíba E também O Piauí Nos próximos dias Nas próximas semanas Teremos esta Confirmação Desses times Que ainda vão se garantir Na Série D Do Campeonato Brasileiro Portanto Os 34 times Que já estão garantidos São estes aqui Nós temos Os três paulistas Botafogo O Red Bull Brasil E o São Caetano E aí Seguindo em ordem alfabética Aparecidense Caldense Central Colo-Colo Comercial Do Mato Grosso do Sul Coruripe Crack de Catalão Duque de Caxias Estanciano Foz do Iguaçu Gama Globo do Rio Grande do Norte Goianésia Guarani de Juazeiro Imperatriz do Maranhão Inter de Lages Inter Posto de Tocantins Jacuipense da Bahia Lajeadense Metropolitano Nacional do Amazonas Operário do Mato Grosso Operário do Paraná Remo do Pará Resende do Rio de Janeiro Santos da Amapá Serra Talhada de Pernambuco Treze da Paraíba Vila Nova Mineiro Volta Redonda E fechando os 34 times Confirmados até aqui Ipiranga de Erechim No Rio Grande do Sul Portanto Nos próximos dias Nas próximas semanas Mais times vão aí Garantindo as suas classificações Para a Série D do Campeonato Brasileiro E claro Vamos trazer sempre aqui Para a nossa audiência No Botafogo News Pela nossa TV Botafogo Estamos chegando ao final Do Botafogo News Dessa semana Prometemos voltar Na próxima semana Sempre com muito mais Série D Campeonatos de base O que mais interessante Do Botafogo Estará destacado No nosso Botafogo News Grande semana a todos E até a próxima semana Botafogo 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 Orgulho de Ribeirão Sem preconceito Tem branco e preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira Altaneira Varonil Vai tremulando Pelo céu do meu Brasil Volou do sol pra Deus Ninguém empore Que a galera do Pantera Não é mole Tchau 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 Tchau